Se nem as chamas ou as profundezas poderão clamar por mim Sem as velas, levantem as bandeiras Vocês não vão ver meu tripulação Vamos a forçar, capitão, já fui mais fundo Não estanque e faça ferida, só não desperdice em rumo Diga que não é um boato, espalhem por toda parte Porque gangbang é o dono de fogo, sustento e mares Me desce mais uma, que eu vou contar a história Repleta de aventuras, tesouros e de glória Sobre um homem poderoso, famoso entre as mulheres Conhecido por todos, rodeado por eras Seguido por morte e sangue, mais um que me implorou Mas a garganta cortada garanto não sente dor Chamado de rei dos ladrões, mas quem é ele afinal? Ensinado de pai pra filho, gangbang é o próprio mal Gentina já tem um dono, e acabou E quem me contrariou, naufragou Saque bem sucedido, então tome tudo deles Se fazemos com eles, dente comida ou fezes Não apostos, quem é o próximo? Pra perder em marcação E quantos craques de ouro conseguimos dessa vez E com esses craques de ouro Outra rodada pra vocês Oh, sentineia assim E oh, se lembra de mim Sinceramente não E nem me importo Com cada meretriz Que deixo nos portos A vida por um tris Você não vai ver meu fim Se nem, se nem as santas ou as profundezas poderão clamar por mim Nem as velas levantem as bandeiras, vocês não vão ver meu filipo Lá são todos a boca, capitão, já fui mais um Então estante, faz ferida, só não te perdi se ruim Diga que não é um boato, espalhe por toda paz Porque gangplank é o dono de todos os doze mares O capitão das docas da matança foi naufralhado Ficou sabendo, a Miss Fortune agora é a dona da sala de sentina O doce gosto da vendas O que será de sentina agora? Com certeza um lugar melhor Me deixaram pros ratos, faca na caveira Semem a vida toda, eu só fiz besteira Meu reinado de medo, sangue, caos e terror Me arrependo, não, não, não Porque é assim que eu sou Imprevisível e brutal Mas tiraram o que é meu Mas você não sabe o que fez Afinal, não tem outro como eu Prestágio da morte Faleci do navio O espelho negro do maço Aquele que ressurgiu Eu serei rei de novo Agora em movimento Retomarei o meu posto Que é meu por direito Preciso de mais pólvora Então trago outro barro Sem negociar Eu só preciso de um navio Eu só preciso de um navio Essa cidade é minha Sou dono de tudo e todo E se ela não for minha Desde internet na terá e fogo O you-o-o-o-o-o-o-o-o-o Ergam seus copos por quem vai partir Especially the main Se tem a chapa, suas profundezas poderão clavar por mim Se tem a zela, levantem as bandeiras, vocês não vão ver meu filho Pulação, todos a boca, capitão, já fui mais um Então estanquem suas feridas, só não desperdicem um Diga que não é um boato, espalhem por toda a paz Porque quem vem que eu conto de todos os doze mares Tchau Tchau Tchau